Olá, Gui Guinness, tudo bom? Mano, não acredito. Mano, é o Mr. Guinness, meu! Não acredito que eu tô jogando com o Mr. Guinness. Não acredito que é o Mr. Pinness. Não acredito. Falta o TG, eu sou o Zanis e a Miranda Alckmin. Mano, manda um salve pra malar. E lá, vamos nós. Eu sou o The Medium. Ah, não. Essa classe eu lembro que eu só via a coisa dos outros morrendo e eu ficava desesperado. Ah, não. Alô, corinho. Olá, Ardral. Eu tirei subiote, não me mate. Não me mate, por favor. Eu tenho que tomar pingas. Cadê as pingas aqui? Obrigado, senhor. Estou indo embora. Por que vocês estão conversando aí? Hum... Por que vocês estão conversando aí? Uma conversa profunda está acontecendo aqui. Tá bom. Ninguém mamou ainda. Alguém explodiu que eu ouvi. Alguém explodiu que eu ouvi. Alguém explodiu que eu ouvi. Alguém mamou. Alguém morreu. Alguém morreu. Bosta. Acontece o seguinte. Eu escutei barulho de explosão, o Havana não estava perto. O Havana não sabe o que está fazendo. Oxi. Ué. Ah, tá. Eu entendi o que aconteceu. Eu entendi o que aconteceu. É prova primeiramente. Provavelmente o Havana não sabe o que está fazendo. Colocou uma bomba no Renan. Sozinho. O Renan começou a gritar que era o Havana. Ele explodiu e você encontrou o corpo. Mano, eu não encontrei o corpo. Não, eu não encontrei o corpo. Não dá para encontrar o corpo quando alguém explode. Eu não sei fazer tarefas, porra. Ah, então eu não sei. Porque o Renan começou a gritar que era o Havana. Não, não, você vai me taxar de maluco agora fácil. Já te taxa de maluco há muito tempo. Já estamos taxando já. Alô! É sério? Oi. É sério? É o Renan, eu votei em mim sem querer. Renan não, é o Havana. É o Havana. É o Havana. Mano, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. É o Havana. É o Havana. Eu escutei alguém explodir. Aí o meu medium apitou. O Solzoni ficou gritando que era Havana. O Solzoni ficou gritando. Quem contou em mim? Ué. Ué. Mano, me tá achando de louco agora. Nossa, o pior é que eu não... Ué. Eu não escutei. Eu juro que eu não escutei o Solzoni gritar. Nossa, família. Aê! Cassino! Eu pensei que ninguém tinha ouvido, velho. Não, eu peço... É um assassino? Eu não te escutei, Solzones. Te juro. Nossa, mano... Não, ele passa do meu lado gritando. O Havana passou por mim. O Havana passou por mim. E aí do nada. Você está com a bomba, passe pra alguém. Aí eu… Filha da… A velha rabana, ele aí tá com a bomba, ele me deu a bomba. Pensou, alguém tem que ouvir, não é possível. Eu gostaria de dizer que eu e a Miranha jogamos demais essa partida. Eu vi, o gameplay ali tava interessante mesmo. Bão demais. O Mímico. El Mímico. El Mímico. Ah, eu sou o Mímico, lindo, coisinha do pai, vou andar perto de alguém e ele vai ser sus. Ih, olha, dinheiro. Dinheiros. É o Pix. É o Pix. Mano, vai tomar isso, cara. Nem. Por que eu não tava esperando outra coisa? Por que eu ainda tava esperando outra coisa, mano? Bom, ó. Segundo… Segundo… Segundo o que o Salsone está falando, ou é o Guinness ou o Havani. Seja, 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 sim. Não, é. É. Eu achei que tivesse sido eu que tinha puxado essa porra. Ou é o Guinness ou o Havani. Pronto. Mano, eu não tenho nada a ver, cara. Ah, não. Ai, meu Deus, não. Vai tomar no chão do Flamengo. Não, aí, não. Vai tomar no chão do Flamengo. Salsones foi de Vitor Pereira. Não, vocês são os idiotas, né? Nem, velho. Nem, velho. O cara é bom, velho. O cara é profissional do Guziduck, velho. Que caralho, 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 velho. Que caralho. Que caralho. Speedrun de Guziduck. Ravani. Pera aí. Ravani, aquele pássaro ali, se ele for jogado pra fora, ele ganha. Esse é o papel dele. Caralho, caralho. O Salsones pode matar na minha frente, que eu não voto nele. Vamos lá, né? Carabense. Bão demais. Se alguém me reportar, vai mamar. É isso. Bão demais. Bão demais. Vamos pagar aqui a mulher. Hipófit nos ratinho. Rá, 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 ratinho. Todos os alunos mandem nada em filho do Fonf. Rá, 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 ratinho. Aí. Para o alto. Se você me reportar, vai acontecer uma coisa muito legal. Eu tava ali escutando o Sozones. Eu saí dali, que eles estavam ficando com uma pessoa. Saí ali de frente, onde ficou o oficial, eu tava. Tá travando o que você tá falando, Rainha. Tá travando muito. E é o Dral. Ó, o meu personagem, ele conseguia sair do próprio corpo como espírito. E eu vi o Dral esperando eu sair de um lugar burro pra c****** lá, Esperandinho. Não, é que eu sou o Senhor de Árvores, eu só tava olhando vocês. Eu sou o Senhor de Árvores. Um abraço. E da hora que você tava com o Havane no banco, eu tava atrás do banco, mas não seria te matar, você mata ele. Não, responde rápido, 10 mais 27, rápido. Não vou responder, Paulo, não sei o que. Gente boa. Não, tá bom. Então pode tirar o Roberto aí já, gente boa. É, vai. Eu não acho que era ele, mas tudo bem. Eu acho. Eu acho. Então vamos lá, vamos pro Vasco. Como eu disse, não era ele. Então é Miranha, esse pai, hein. É, então, esse pai moronha. O Coremo é bandido, filho. Pode ser a Miranha, eu não me tiro. Oi, como é que é? Gente, por favor, calem a boca, estou falando. Desculpa, patrão. Ou a Miranha ou o Havane. O Havane, eu não lembro se ele tava perto da gente. Eu vi o Drau. E mataram mais alguém. Alguém está morto. Ah, não, tá, é porque foi... Esquece. É porque foi de Vasco. Eu tava ali, vocês tavam falando, vocês tavam ali falando que era o Drau ali, conversando. E eu tava ali, eu saí dali, o Anani tava morto. Não, tranquilo. É um de vocês dois. Ou o Havane ou a Miranha. Ah, então é tu, palhaço. Então vamos pro bate, então, cara. A gente tá quase vencendo por TESC, rapaziada. Vambora. Claramente. Bora, vambora. Oh, oh! Ganhou. Ganhou, amor, festa. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei aninho, que bonitinho. Mano. Eu tava com isso. Mas o canadense não é o que come corpo? Não é o canadense que come corpo? Não, o que come corpo é abutre. O seu festa, o que deixa os outros com a voz fina. Eu era... O canadense, se o cara te matar, dá um segundo, você é reportado por quem tá perto. Hum? Ah, subornado. Por acaso? Oi? Uma... Sou médium de novo. É um sinal pra eu virar médium na vida real, se pá. Na verdade, eu não posso ficar sozinho. Ó, Kory, ó, Kory. Eu não posso ficar sozinho. Deixa eu junto com você. Deixa eu junto com você. Fica sozinho porque tem que matar alguém. Não, não. Não, minha classe, não! Esqueci de colocar... Ah, eu sou sozinho, tu me ajuda. Tava esquisitão ali, hein? Ah, fora. Ah... 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 Ahn... Então... Ahn... Cadê os seus olhos? O Guinness, 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 Guinness... Guinness, volta aqui! Oi, 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 oi... Eu falei com o NPC ali e falou que o vermelho tá fazendo sabotagem. Eu falei com o NPC e o NPC falou que o vermelho tá fazendo sabotagem. O que é o vermelho? O Havani. O NPC que falou... Tá, tem que achar o Havani, pô. Ah, então. Tem que achar o Havani. Tá, eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Só se vive uma vez. Já ia falar isso agora. Ok. Perfeito. Por favor, vamos todos ouvir aí o colega Havani, que vai dar o seu depoimento agora. Vai, Havani. Sai fora, Miranha! Eu ganhei! Eu ganhei! O Havani matou na minha frega e o Guinness com o meu... Cala sua boca! O Guinness ainda com o meu... Cala a boca! Cala a tua boca! A Miranha matou... A Miranha matou a Miranha... Passaram sua ação. Em defesa da Miranha... Passou a língua no corpo. Eu falei com o NPC e você falou... O NPC falou pra mim que o vermelho tá fazendo sabotagem. O vermelho é você. Ah, você é uma mula! Você é uma mula, pô! O Havani matou na minha frente e o Guinness comeu. Cala, cala. O Guinness tá comendo todo mundo. O Guinness é um abutre? Não. Sim, sim. O Guinness comeu o cor. Eu votei no Havani, eu votei no Havani, eu votei no Havani. Tá, a Miranha... Agora eu tava do seu lado, Corey. Eu tô ligado, eu votei no Havani. A Miranha... Tá, eu votei na Miranha. O Havani matou na minha frente e o Guinness... A Miranha comeu o cor. Meu Deus do céu, vocês são muito bons. Vocês são muito bons. Vocês são muito bons. Eu tentei salvar! E vai de Vasco! A Miranha é muito bom, velho. Ih, mamamos. Ih, rapaziada, deu ruim. Ué, mas o NPC falou... O NPC falou que foi ele. Agora eu não entendi mais nada mesmo, rapaziada. O NPC falou ali claramente que o Vermelho tinha feito coisa. Ahn... Nossa, cadê a diferença? É muito, Corey. Parabéns, 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 parabéns! NPC safado, véi! Yes! Mano! Eu já dei a oportunidade. Mano, que... Não, eu... Cara, o Guinness passou a língua no corpo na minha frente. Mano, eu vi a Miranha matar, aí eu fiquei olhando pra ela rindo. O Roberto veio do nada e sumiu o corpo. Que coisa feia. Aí eu saí correndo, falei tudo pro seu zonis... Tudo isso aconteceu, aí o Raboni... Não, é porque... Cara, eu falei pro NPC, ele falou que o Vermelho tava fazendo sabotagens, véi. Eu fui nessa do Corey, eu fui nessa do Corey. Daí eu pensei, mano, se não for o Vermelho vai ser a Miranha e pronto. Só que eu não pude mais chamar a reunião. Vambora, let's go. Let's go. Obsession! Bom, eu sou obcecado, vou obcecar alguém. Eu vou obcecar o Mr. Guinness. Cara, me esquece. Me esquece, cara. Mirrors! Mirrors! Mira, mira esse, ele ganha esse aqui. O cara me odeia. Falta passar o jogo, o cara me odeia. Tá, o... O Guinness matou na minha frente. Só que eu não sei se é ele. Não fui eu, foi o Drau. Foi o Drau. Você é o pior Dodô que eu já vi, viu? Eu não sou Dodô. Cara, mas o Guinness... Eu sou vigilante, eu sou vigilante. Eu tava do lado do Sozones. Eu tava do lado do Sozones. Não deu tempo de ir. Olha, cara, eu tava do lado do Guinness. Você é um Dodô. Desculpa, ok, já sabemos quem é o Dodô. Tá, bota em mim, pode me tirar. Pode, que eu me tirei. Não, não, se você é o Dodô, não vou botar isso, não! Não bota nela, gente! Bota aqui, então, foda! Tá metendo, Lil. Eu esquipei, foda. O Guinness... Não ia bater na sua frente, mulher. Tava do lado do Sozones. Moleque, moleque, eu vou comer muito... É o que dá a ser obcecado pela pessoa errada. E teve alguém que me enviou ainda. Beleza, suave, viu, família? Ó, dá doido nessa lá. Vou matar o Gran... Filha da pô! Safado, né? Falei pra você. Ih, f... Muito bom, Anony, parabéns! Pô, Anony, se você não quiser falar nada, fica tranquilo. É... Ravani, eu me explico! Ah, vocês estão de sacanagem, velho. Era o quê? Alô, Anony, né? Eu fiquei ligando pro Ravani, mano. Alô, alô? Anony? E aí? O Anony foi mutado. Será que é um silenciador? Os caras do cara que se descia? Mano, o Drau caiu, hein? O Drau caiu, hein? É, o Drau foi dividido. Tá, então, ó, se o Drau caiu, oi, 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 que eu sou o Zones. Que isso? Porque o Ravani não é, porque ele tava do meu lado. E o Anony tá mutado. Mano... Então, oi, 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 que eu sou o Zones. Eu tava com você antes. Eu tava com você antes. Quem que é o outro, oi, oi? Eu não sei quem é. É, isso é verdade. Oi, 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 então? Eu já morri por muito tempo que eu. Hã? Eu já morri por muito tempo. Não, eu sou médium, gente. Aqui, galera. Eu acho que oi, 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 oi. Eu acho que oi, 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 que eu voltei. Gente... Ah, cara... Então é médium, não alto. Então morreu. Que acabou. Gente... Essa eu gostei. Essa eu gostei. Ah, tá. Então é o Zones. Essa aí eu gostei. Não, o Anony votou no Zones. O Anony votou no Zones. Que da hora! Ué. Eu não tinha visto uma animaçãozinha. Cara, o Guinness vai ganhar, porque os... É, porque o pessoal tá... Derretido. Sim. E eu ia matar ele. Porque eu era vigilante, ia matar o Guinness. Cara, os dois tão presos. Que louco, eu nunca tinha visto isso. Cadê onde eles ficam? É na cadeia aqui, ó. O Yoiki foi de preso. Ah, cara. Olha, o Yoiki morreu. Que vida mãe. Fiquei preso com seus olhos e me matou. Ué, porque... Mas ele é burro? Ah, tá. Pera. Agora eu quero ver a desculpa desse cara aí. Agora eu quero ver a desculpa dele aí. Vamos ver. Ele tá metendo louco, né, Anony? Ele tá metendo louco, né? Ele tá metendo louco, né? Ele tá metendo louco, ele tá metendo louco. Então é isso, Anony, vamos embora. É isso. A primeira coisa que o Anony falou pra mim é que era o Sozones na passada. Ele agora tá se dando uma de maluco, falando, ah, vou matar. E aí vou ficar silenciado. Eu sou inteligente. Eu já vi gente boa, Anony. Aí, ó, ó lá, ó lá, ó lá. Pode votar, pode votar. Família, vamos matar. Não, não, é que eu vi um negócio interessante. Não, pode votar em mim. Pode votar em mim, vai ser engraçado, véi. Bora, Havani. Bota em mim. Bota o Sozones. Ô Guinness, Guinness, você vai se surpreender. Vai lá, vai lá. Será que é do Duelista? Não, tranquilo, tranquilo. Mano, eu não sei o que eu sou. É porque o Guinness é o Falcão e vai continuar, nossa. Nossa, vai continuar, vai continuar. Meu Deus, Sozones. Sozones muito louco. Meu Deus do céu. É que eu tava preso, cara. É que eu tava preso. Meteu, cara. Eu ia matar ele, eu era vigilante. O Guinness é o Falcão, eu ia matar ele. Você me matou. Eu meio que não tinha muito o que fazer. Aí eu que tava com a Mireille, com o Guinness. E do lado do Guinness, ó a Mireille, olha isso aqui. Sim. Pã, me matou. É, me matou. Sim. Foi escroto. Ele vai ganhar. É, ele vai ganhar. Pocô. Mata alguém, vai, mata alguém, Ravani! Acho que... Mata alguém, Ravani! Você vai ganhar o jogo, burro! Ele não sabe, ele não conhece o jogo. Ravani, 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 Ravani... Ô, Ravani... Mate... Ô, Ravani tá totalmente perdido. Ravani... 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 Ah... Ravani, você é um... Ah... Ele era mímico. Você é um imbecil. Você é um imbecil. Ele era mímico. Ravani, Ravani... Não é possível. Ele era mímico. Quê? Ele era mímico. É, ele era mímico. Não, tá. Você não é um imbecil. Você é um... Você estava fazendo mímica de imbecil. Exato. É, sim, sim, sim. Na verdade... Sim. Eu tentei. Então, tudo o que eu pensei que estava acontecendo, na verdade, era o contrário. Parabéns, Solzones. E o que aconteceu? Eu morri. Muito bom. Porque... Deixa eu falar. Porque eu falei assim, Guinness, você vai se surpreender. Por que ele ia se surpreender? Porque tinha dois impostores. Mas não tinha. Mas não tinha. Mas não tinha. Mas não tinha. Toma, Miran. O filho da mãe me matou e aí a Miran falou, não, o Guinness matou e ninguém acreditou nela.